Os moradores da rua Tapir reuniram-se na manhã desta sexta-feira para reclamar do excesso de velocidade que os carros exercem no local. Vários acidentes foram registrados nesta via importante e movimentada de Pato Branco. Nós estamos aqui na esquina da rua José Catani com a rua Tapir no bairro Bancários. Bem, por aqui cada morador tem uma história para contar por causa do trânsito violento por aqui. Por exemplo, a gente está aqui com a dona Carme. Dona Carme, que história que a senhora conta para a gente? Eu conto que eles não entraram dentro da minha casa, aqui na frente, porque acharam uma árvore. Entendeu? Porque se não tivesse achado a árvore, eles tinham pegado o meu muro e entrado dentro do meu pátio. É isso que aconteceu. E aqui o movimento é insuportável. A gente não sai da garagem, para sair da garagem é uma aventura. Todos os vizinhos aqui você pode entrevistar, que é isso aí, sabe? A gente não está mais aguentando. Já procurei vereador, já fiz protocolo, já fui no depatrão. Não tem o que eu não fiz. Dona Heloide também está aqui com a gente? Bom, dona Heloide, aqui, como eu disse, todo vizinho tem uma história para contar. E a sua qual é? A minha é que já entrou um veículo dentro do meu pátio, bateu na cerca e foi parar embaixo da sacada. Um susto tremendo. Foi um susto. Foi de madrugada, eram umas quatro horas da madrugada e eu escutei um barulho e vim ver o carro já estava dentro do meu pátio. Bom, e essas situações de perigo, de excesso de velocidade, não é de vez em quando? É uma... é todo dia tem isso aqui? É todo dia, principalmente os finais de semana, que é muito movimento também. E durante a semana é os carros, os caminhões que passam. A solução é redutor? Sim, eu acho que sim. Acho que já é uma boa solução. Quer dizer, pedir isso às autoridades porque a situação é delicada. É delicada e é perigosa também porque todo dia a gente fica preocupada com as crianças aqui na frente e tudo é um perigo.